Metamask agora aceita Pix. Olá pessoal, bem-vindo a mais este vídeo, meu nome é Duarte. Antes de mais, deixe o like no vídeo, pois este vídeo merece o vosso like, demora apenas 2 segundos da sua vida. E também temos aqui na descrição o grupo do Discord e do Telegram. Então, como podem ver, a Metamask integra Pix. Sabem o que isto quer dizer? Que nós já não dependemos de uma exchange para comprarmos, por exemplo, a BNB. E dentro da BNB nós podemos, ouçam bem, na rede da BSC, da Binance Smart Chain, podemos então trocar por o SDT e entre outras criptomoedas. Então, vamos lá ver a notícia muito rapidamente. Metamask integra Pix e libera compra de criptomoedas com real dentro da carteira. Ok? Então, Metamask, uma das carteiras criptomoedas mais utilizadas do mundo, liberou nesta sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022, a compra de criptomoedas através de Pix para clientes brasileiros. Com a integração ao Pix, os usuários podem comprar criptomoedas com real diretamente na carteira, sem precisar deixar o aplicativo. Também é possível realizar compras através da extinção da Metamask para navegadores no computador. Então, meus amigos, e se você não for do Brasil, também posso comprar? Sim. Vamos lá fazer isto na prática. Metamask. Chegamos aqui ao Metamask. Clicamos aqui, estão a ver, comprar. Eu até vou expandir aqui a janela. Clicamos aqui nos três pontinhos. E está aqui, expandir. Pronto. Expandimos. E é muito mais fácil de trabalhar assim. Clicamos em comprar. E depois está aqui, vamos escolher este aqui, Montepay. Clicar aqui, continuar com o Montepay. Isto é excelente, meus amigos. E depois tem aqui, I want to spend. Podemos clicar no botão direito e traduzir para português. Pronto. Vejam lá. Já está. Então, já temos aqui o tradutor. E está aqui, login to Montepay. Temos, então, de fazer um registro aqui na... Podemos fazer aqui com o Google, ok? Com uma conta. Pronto. Vou entrar aqui com o meu Gmail. Clicamos aqui, I agree. Continuamos. E pronto. Já estou logado. Aqui, então, está a dizer que eu quero comprar, vamos lá ver, através de real. Estão a ver? Eu quero comprar, então, 300 reais. 300 reais. Vai mudar, então, 0.17. Clicamos continuar. Aqui está a dizer, a verificação está em progresso. Está a dizer que precisamos, então, o meu ID e uma selfie. Muito bem. Clicamos, então, continuar. Aqui vamos tirar a selfie. Então, depois de ter enviado o documento para verificação e tirar uma selfie, ok? É muito mais fácil, então, enviar para o telemóvel ou com o QR Code e fazemos o processo no telemóvel, no celular. Agora, está aqui a dizer, a sua verificação está em andamento. Pode demorar cerca de 60 segundos. Vai poder terminar a sua compra. Ok, está feito. Parabéns, a sua verificação monta-pay. Portanto, em menos de um minuto. Agora, insira o endereço de facturação. Continuar. Agora, aqui, insira os detalhes do cartão. Ok? Tenho de colocar aqui o cartão. Os cartões de débito têm 35%, mais hipóteses de sucesso. Pronto, mas eu não vou fazer aqui com o cartão. Queria fazer com Apple Pay ou com Google Pay e também mostrar aqui como fazer com Pix, que também quero fazer neste vídeo. Vamos lá, então. Vamos entrar lá. Vamos escolher o valor que nós queremos comprar. Por exemplo, Ethereum. Vou colocar aqui o valor, o mínimo é 200 reais. Depois, escolhemos o Pix. Clicamos comprar com o mundo pay. Não se esqueçam de fazer o registro. Mandar, então, o cartão. O vosso cartão de cidadão. Agora, escolhemos aqui o Pix. Estão a ver? Temos de fazer a verificação. Demora 60 segundos. Clicamos OK. E já aparece aqui o Pix para nós fazermos o pagamento, o código. E já aparece aqui.